A RACIC Caxias desta semana foi comemorativa aos 110 anos de criação do Recreio da Juventude. No evento desta segunda-feira, a atleta do Recreio da Juventude, Larissa Rodrigues, foi a palestrante do dia. Ela falou aos presentes de cadeira de rodas. Portadora de má formação congênita, Larissa contou sua vida aos presentes no auditório da RACIC Caxias do Sul. Mesmo com tantas dificuldades, Larissa superou diversos obstáculos e, neste ano, sagrou-se medalhista mundial. Ela disse que conquistar essa medalha foi um feito muito especial em sua vida. Larissa Rodrigues conversou com a imprensa após o encerramento da RACIC desta segunda-feira, 12 de setembro. Ela declarou que foi muito prazeroso estar junto à classe empresarial caxiense. Foi muito bom, foi prazeroso estar aqui com o pessoal, uma oportunidade muito diferente. Eu fiquei realmente muito feliz de poder contar da minha vida esportista, como atleta, os obstáculos que eu venho tendo e que eu tive pra chegar onde eu cheguei. E os obstáculos que eu vou ter diariamente na vida e assim futuramente também. Então foi muito bom poder contar também das minhas conquistas e estar com o pessoal também. O que a vida te trouxe como principal lição? Nossa, essa pergunta é muito boa, hein? Mas eu acho que viver intensamente independente da nossa dificuldade. Seja ela física ou qualquer dificuldade que nos impeça, mas viver intensamente todos os dias. E aproveitar todos os momentos e as oportunidades que a vida nos propõe. Larissa, em diversos momentos você falou de disciplina, de planejamento, de foco. Foi o diferencial para o sucesso na tua vida? Com certeza foi. Eu mentalizei muito tudo aonde eu cheguei. Eu queria chegar e conquistar tudo o que eu conquistei. Mas eu precisei ter muita disciplina e muita força de vontade, mesmo em momentos que eu não tinha. Mesmo quando eu não tinha motivação, a disciplina é quando falava mais alto. Que foi isso que fez todo o diferencial para eu conquistar as coisas que eu desejava. Você conquistou já as medalhas do Mundial. Agora o grande objetivo é chegar na Paralimpíada. Com certeza. Estou treinando muito para isso. Eu ainda vou ter mais um Mundial para competir. Eu espero muito pegar a classificação para esse Mundial e assim poder já ter o tempo para Paris 2024. Eu queria que tu falasse um pouquinho da importância do apoio das entidades, das empresas também para fortificar o esporte e no teu caso o esporte paralímpico. Muito bom. Na verdade, nós atletas não chegamos a lugar nenhum sozinhos. E é muito difícil ter patrocínio, ter empresa que apoie um atleta, seja quando inicia ou de alto rendimento. Alto rendimento é um pouquinho mais fácil, ainda mais no movimento paralímpico, porque as pessoas não têm muita vivência, muita noção do que é um atleta paralímpico. Mas nós também representamos todos os brasileiros como um atleta olímpico. Então eu acho que ter mais essa visão que nós nos dedicamos diariamente como qualquer outro atleta, mesmo sendo paralímpico. E as empresas realmente querem apostar em um atleta, seja ele em competição ainda nacional ou qualquer outra ocasião internacional também. Então eu acho que ter esse apoio e acreditar no início do atleta. Larissa, a tua primeira frase aqui na RSI, que foi, você já disse assim, meu primeiro obstáculo foi quando eu nasci. Como é que foi superar cada obstáculo da tua vida até os 17 anos? Cara, eu na verdade enfrento os obstáculos da vida assim, aleatoriamente. Então eu tenho obstáculos e eu vou enfrentando, eu acho que isso já é algo muito natural pra mim. Mas eu acho que sim, esse foi o meu primeiro obstáculo, mesmo que eu não lembre. Mas já foi algo, um diferencial na minha vida estar viva. Então eu acho que a vida é isso, eu tenho obstáculos e eu preciso enfrentar eles todos os dias. Uma última questão de minha parte, as emoções, duas grandes emoções na tua vida. A medalha na Olimpíada e também com a tua mãe. São as duas maiores emoções até agora, com a tua mãe. Ah sim, foram as minhas maiores emoções, com certeza. Foi, é realmente toca muito, é muito emotivo quando eu falo sobre isso. Larissa Rodrigues foi aplaudida de pé pelos presentes na RSI Caxias do Sul, da segunda-feira, 12 de setembro. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamatti. E aí E aí